A CPI do Reconhecimento Fotográfico vai visitar as delegacias de Niterói nas próximas semanas para analisar o método atual utilizado na identificação de suspeitos através de fotos. Na audiência realizada nesta quinta-feira, a comissão ouviu o presidente do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Guilherme Carnelóis, e o juiz do Tribunal de Justiça do Rio, André Nicoliti, na busca por soluções para os problemas das prisões ocasionadas pelo erro no reconhecimento fotográfico. O IDDD é uma organização formada por advogados criminalistas que atuam nos tribunais e na capacitação de profissionais. Guilherme ressalta que é preciso investir na infraestrutura policial e que o reconhecimento fotográfico da forma que é realizado atualmente deveria ser proibido. O IDDD surge como uma união de advogados criminais idealistas para defesa, efetivamente, defesa do direito de defesa, para transformar o processo criminal cada vez mais num espaço de garantia de direitos. Ele acaba se destacando disso para atuar mais na base dos problemas, em questões mais estruturantes do sistema de justiça criminal. Tem que ter uma estruturação da atividade policial com investimento e treinamento e capacitação para desenvolvimento de investigações que se destaquem, se descolem da memória humana. Nós temos investigações hoje que são fundamentalmente apoiadas na memória humana e a investigação policial é muito mais que isso porque a memória humana é muito falha. Provas seguras não são certamente as que vêm da memória. Já André Nicoliti fala sobre o racismo estrutural presente na sociedade e como o parlamento fluminense, em conjunto com os poderes executivo e judiciário, podem contribuir para solucionar os problemas apresentados durante a CPI. Quando a gente fala em racismo estrutural, a gente está querendo dizer que existe toda uma estrutura social montada, uma estrutura legal montada, que de certa forma reproduz e mantém as condições racistas que fundaram a nossa sociedade. Óbvio que o racismo estrutural era muito mais forte e mais estruturada, por exemplo, na época da escravidão, em que você tinha uma escravidão legalizada e organizada pela legislação. Apesar dessa estrutura legislativa ter sido abolida com a lei Áurea, isso não foi o suficiente para romper com as estruturas racistas do país. A alerje tem dois papéis fundamentais nessa temática. Primeiro é o papel legislativo. Obviamente, ela não pode legislar sobre processo penal, mas ela pode legislar sobre procedimentos, sobre rotinas policiais, etc. Serviços que podem ser prestados às vítimas desses reconhecimentos. Então, ela tem um papel fundamental de criar políticas legislativas, através da legislação, tanto para coibir essas práticas, como para reparar essas práticas. Presidente da CPI, a deputada Renata Souza, destaca a importância da participação de profissionais com experiência no tema para encontrar soluções para os problemas. Segundo a parlamentar, nas próximas semanas, a CPI vai realizar visitas à delegacia de Niterói para verificar o método utilizado no reconhecimento fotográfico. O reconhecimento fotográfico não pode ser considerado uma prova irrefutável, pelo contrário, é apenas uma pista de início de uma investigação. Então, o que a gente tem hoje é o sistema de justiça aceitando como prova irrefutável e também há uma tentativa de não ter reparações. Então, eu acho que um processo de reparação também deve ser pensado por essa CPI. Nós temos visitas às delegacias onde casos emblemáticos ocorreram, de reconhecimento fotográfico. Então, estamos agendados a uma ida à delegacia de Niterói, onde teve alguns casos, como o juiz apontou aqui, o caso do Justino, mas dentre outros casos que ali ocorreram. Então, vamos ver em loco como esses álbuns são organizados dentro da delegacia e como eles também são postos num cotidiano de arbitrariedade. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto